Saiu uma nova Dash, agora aí cara, a Dash 16.756 mano, se você tem LT 3.0, pode, pode, pode atualizar, pode atualizar na internet, no pen drive, pode, 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 se você tem LT 2.0, não pode, o risco é seu, 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 é seu. Se você tem RGH, espera mais informações mano, entendeu, se você vai fuder seu Xbox, se você tem XQ, espera mais informações mano. Pode, pode, LT 3.0, pode.